Estamos com o programa Cidades do Sul, no Vale do Taquari, no Vale do Rio Pardo. Estamos falando em Venâncio Aires, Boqueirão do Leão e Santa Cruz, cidades-sedes aqui da Via Bol. Eu falei que ia conversar com o Valmir, aqui está ele, proprietário da Via Bol. Tudo bem, Valmir? Olá, Jorge, tudo bem? Fala para a gente um pouquinho a respeito da origem da Via Bol. Então, a Via Bol teve origem na cidade de Boqueirão do Leão, há 18 anos atrás. Então, a gente iniciou um atendimento nas cidades menores, cidades pequenas, interior, área rural. E, posteriormente, a gente foi expandindo a nossa área de atuação aqui para a cidade de Venâncio Aires e em torno aqui da cidade. Descreva para nós aí os serviços que são oferecidos pela Via Bol. Então, hoje, a nossa empresa atende uma quantidade grande de clientes, vários perfis, tanto empresariais, quanto domésticos, quanto empresas corporativas. A gente atende também órgãos públicos, então, escolas, muitas escolas no interior, na área rural. Então, esse é o nosso perfil de atendimento. Inclusive, Valmir, muita gente tinha antes o rádio, né? E agora está sendo substituído pela fibra ótica. Exatamente. Hoje a gente vê, assim, uma enorme migração de tecnologia, né? O pessoal precisa, atualmente, de cada vez mais banda, mais velocidade. Então, hoje, o destaque da empresa é o atendimento via fibra ótica, né? Uma equipe qualificada, especializada, não só para instalação, mas também para dar assistência. Exatamente. Temos toda uma equipe formada, são 40 colaboradores, né? Para dar todo o suporte remoto e presencial na casa do cliente, para que todo o serviço se mantenha sempre funcionando de uma maneira correta, né? 24 horas. Atendimento 24 horas, finais de semana. Temos sempre alguém disponível para atender o cliente. E a gente também quer saber qual é o grau de satisfação da clientela da Via Bol. Estou aqui com a dona Yara. Tudo bem, dona Yara? Tudo bem. A senhora já é cliente aqui da Via Bol? Sim, há anos. A senhora mora onde? É Vila Mariante. Está sendo bem atendida? Muito bem. O sinal chega bem lá para a senhora? Ótimo. Quanto fica distante aqui da sede a Vila Mariante? Uns 30 minutos. 30 minutos. Antes, chegava o sinal lá antes da Via Bol? Não, não tinha. Via Bol, garantia de um bom sinal na cidade e no interior. Um diferencial da Via Bol é também as ações comunitárias, ou seja, chegar um pouco lá naquela localidade que nem imaginava que o sinal poderia chegar. Exatamente. Temos inúmeros casos assim. Importante salientar que a pessoa, de repente, quer um pouco mais de capacidade, né? De internet, de sinal, pode procurar a Via Bol, fazer um estudo, uma análise e depois ter o serviço. Exatamente. O que representa para o Valmir esses 18 anos da Via Bol? Ah, é uma satisfação enorme, né? A gente vê que a empresa foi bem, né? A gente trabalhou duro, né? Sofreu. Mas é compensador, né? A gente se sente muito feliz com o progresso da empresa, né? Feliz por estar atuando aqui na região? Exatamente. É um povo muito acolhedor aqui. É recompensador trabalhar na cidade de Venâncio. Sucesso, Valmir. Muito obrigado, Jorge. Valmir, aqui da Via Bol, Venâncio Aires, Boqueirão do Leão e Santa Cruz, atendendo toda a região. Éallermel, aqui da Via Bol, o dia da Via Bolu, o dia da Via Bolu. Com responder, o seguinte. Vamos começar lá. Vamos fazer umpsonio. Obrigado.